oi oi pessoal e aí tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o layout do meu bullet journal no mês de março então assim pra esse mesmo resolvi utilizar técnicas variadas né comecei fazendo um desenho na abertura do meu bullet e depois eu trabalhei bastante trabalhei o mês todo com colagem então achei muito legal sabe eu não tinha feito ainda o meu bullet utilizando colagem eu utilizei imagens de revista eu fiz também as minhas próprias figurinhas nos próprios desenhos né e colei no meu bullet em algumas semanas e tal coloquei mensagens usei lettering então assim eu procurei utilizar várias técnicas pra deixar ele bem mais assim descontraído a minha ideia era essa deixar ele mais descontraído deixar ele mais criativo então aí vocês estão vendo no geral como ficou todas as semanas e também ali uma tabelinha que eu montei relacionado ao meu canal do youtube postagens no instagram pra mim conseguir também me planejar no mês melhor pra essa tarefa então assim como eu falei pra vocês eu comecei fazendo uma capa utilizando apenas caneta nanquim mesmo fiz um desenho em um floral onde eu aproveitei as duas páginas juntas ali do meu bullet para colocar então fazer a entrada do mês a arte de entrada do mês e também já colocar um calendário mensal então tem gente que coloca calendário em várias páginas durante o mês e tal eu não gosto eu acho que um só calendário está suficiente então coloquei assim junto com o mês achei que ficou super prático para fazer aquela capa ali eu só utilizei mesmo caneta nanquim pode utilizar qualquer caneta que seja preta utilizei de várias espessuras algumas mais grossas algumas mais finas para fazer os detalhes e depois colorei ali uma parte das flores com lápis de cor bom após a entrada do mês então trabalhei as páginas seguintes né as duas páginas seguintes fazendo uma tabela com as datas comemorativas do mês isso para mim é muito útil sabe é bem importante porque como eu trabalho com redes sociais então a gente tem que estar ligado nas datas comemorativas né porque são oportunidades de tu gerar conteúdo a partir dessas comemorações então eu montei aí a parte da minha das datas comemorativas né onde eu já coloquei ali a principal digamos do mês de março seria o dia da mulher e destaquei ele 18 de março que é o aniversário da minha filha clara né mas e aí fui montando aqui essa minha tabela toda com colagens aquele relógio eu mesma desenhei e cortei então também montei para esse mês eu montei as minhas próprias ciguinhas gostei muito de fazer isso usei também carimbo então escolhi esse papel que tá ali no fundo vocês estão vendo flores que tomando ali a torre e fel esse papel comprei uma papelaria e utilizei ele assim para ser o papel padrão desse mês tá então todas as semanas eu utilizei um pedacinho dele para que ficasse com a mesma identidade visual e como ele é floral né como ele tem flores daí por isso que eu fiz aquela entrada ali com desenho de flores tá então assim gente fica muito legal tu pegar e fazer essas colagens e recortar com a própria mão mesmo tu rasgar a folha sabe fica um efeito super bacana eu gostei muito de fazer assim de fazer uma 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 arte mais despojada sabe uma arte mais alternativa e daí foi utilizando essas técnicas mesmo de colagem colando uma coisa em cima da outra fazendo desenhos utilizando carimbos eu tive a sorte aí de pegar umas revistas antigas umas revistas que estavam guardadas aqui em casa e fui dar uma olhada umas revistas assim com um tema bem sério sabe mas fui dar uma olhada e até que eu encontrei umas coisas legais aí para recortar tem coisas que eu deixei guardado até por outras ocasiões né mas achei aquela foto ali da uma artezinha que fizeram no rosto de uma menina com as flores e tal como se fosse a Frida Kahlo né achei aquele Revolution ali que era uma matéria sobre os Beatles então aproveitei já para fazer colocar esse esse texto né esse título aí no mês de março já que é o mês da mulher e tive essa sorte daí conseguir recortar essas imagens de revista para utilizar aqui também no meu bullet nas páginas também para colocar ali as datas no caso dos dias da semana né segunda terça tal e as datas e os dias né aí utilizei um adesivo preto que eu comprei papelaria mesmo comprei uma cartela de adesivos preto daí escrevi com caneta gel branca em cima e ficou um efeito super legal preto sempre dá um destaque né em qualquer arte então foi assim que eu finalizei ali a primeira semana na segunda semana então além do papel esse papel padrão aí que eu tô usando que tem a torre Eiffel que tem ali aquelas flores e tal aquelas imagens assim mais antigas envelhecidas eu também utilizei papel craft eu peguei aí de sacola sabe uma sacola craft que eu tinha aqui em casa e recortei então essa é uma dica se vocês gostam de papel craft querem trabalhar com ele nas artes de vocês vocês podem usar ainda tem envelope tem sacolas enfim tem várias coisas que a gente vai juntando aí no dia a dia que são de papel craft que tu pode utilizar então eu usei aqui pra sacolagem ficou bem bacana o próprio papel também esse que eu comprei na papelaria que é tipo um papel de presente assim sabe um papel decorado o próprio papel eu também recortei eu cortei ele cortei a torre Eiffel cortei também as flores para utilizar em separado sabe como figurinha né e poder fazer essas colagens então tudo isso assim dentro vai fazendo a tua composição e deixando as tuas semanas aí mais legais mais atraentes é claro né gente que o principal do bullet journal não é essa questão aí dos enfeites e tal o principal é que é um método de planejamento é a gente conseguir se planejar melhor melhor do que tu comprar uma agenda que já vem com tudo pronto ali que tu tem que te enquadrar ao que está escrito nela né no caso do no bullet tu consegue fazer tabelas organizar a tua agenda de forma personalizada de acordo com a tua necessidade e planejar a tua vida né de um jeito mais eficiente então na verdade pra isso que serve o bullet journal é um método de planejamento só que a gente como né não consegue deixar as ideias de lado a criatividade de lado então a gente pega e acaba fazendo arte também é uma terapia fazer o bullet journal e depois fica um caderno legal aí pra te guardar né todo enfeitado de acordo com o teu temperamento né porque eu sou muito assim né eu faço as artes de acordo aí com o jeito que tá o meu estado de espírito então pra vocês verem o meu estado de espírito nesse mês de março aí tá super colorido tá super alto astral eu tô afim né tô passando mais trabalho pra fazer esse mês com essas colagens e tudo mais mas tô curtindo pra caramba diferente ali do mês anterior de fevereiro onde eu fiz todo só com desenho e caneta mesmo sabe eu fiz de um jeito mais prático né de certo era o meu estado de espírito em fevereiro segui em todas as semanas aí mais ou menos eu segui também o padrão né ali da forma como eu coloquei os dias da semana utilizando esse adesivo preto e escrevendo com caneta branca né e não deixei assim também os quadros com muito espaço porque não tem assim também tantos compromissos por dia né então esses quadradinhos esses espaços que eu deixei pra mim foram o suficiente mas é claro né tu tem que adequar o teu bullet ao teu dia a dia então se tu tem um dia cheio de compromisso tem compromissos de hora em hora coisas que tu não pode esquecer então claro tu teria que fazer com uns espaços bem maiores né pra última semana aí do mês de março eu peguei e reuni nove dias na verdade uma semana tem sete mas aí tinha mais três dias da semana seguinte que era do mês de março eu resolvi colocar tudo aqui nessas nessas duas folhas né senão ia ter que usar mais duas só pra três dias então achei demais então eu consegui colocar tudo aqui é isso como eu falei pra vocês eu não tenho assim tantos compromissos por dia que eu tenho que anotar ali como eu fiz ali as tabelas dos meus vídeos e tal do instagram que é o que eu precisaria de mais espaço fiz em separado né então nos dias da semana mesmo eu não preciso de tanto espaço assim então essa imagem ali vocês estão vendo esse lettering que vocês estão vendo eu fiz num papelzinho a parte num papelzinho branco recortei numa figurinha que tava ali guardada resolvi utilizar nesse mês ali aquele desenho da daquela mulher a mesma coisa aquele desenho é meu fiz um desenho no papel pintei ele com lápis de cor recortei tava ali guardado e já tô usando aqui como figurinha então tô fechando aí terminei o meu bullet journal do mês de março espero que vocês tenham gostado e se tu não é inscrito aqui no canal se inscreve pra te poder ver os próximos meses e ver todo o nosso conteúdo porque eu vou fazer muito mais vídeos mostrando ideias aí pro bullet journal mostrando ideias de uma vida criativa então se inscreve e não esquece de acionar também o sininho pra te ser sempre notificado e não perder nada do nosso conteúdo tchau tchau